Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio, estamos de volta aí com mais um vídeo com o nosso canal Trazendo a atualização aí recém-lançada pela Mojang do Minecraft Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, não esquece de deixar o seu comentário Entra lá no meu site, fazer o download da versão e testar no seu aparelho, ok? Conforme você está vendo aqui, a versão é 1.14.25.1 Nem na Play Store tem essa versão ainda, então trago aí de primeira mão deixando para você aí no meu site Então entra lá e faz o download aí, aproveita 100% aí dessa nova versão E não esquece também de deixar o seu comentário, ok? Tem bastante coisa nova, bastante atualização nessa versão, então está bem bacana Já testei o modo mundo aberto, ela está rodando normal, não está tendo problema Então instala aí no seu aparelho, faz o teste da versão E não esquece de deixar o seu comentário e o seu like no vídeo Que ajuda a gente a divulgar para mais pessoas esse modo gratuito, ok? Então tem bastante coisa, Arctic Animals, entre muitas outras coisas novas aqui na loja Para você comprar se tiver grana Então instala no seu aparelho e aproveite aí 100% da versão, ok? A versão está bem bacana e você vai encontrar muita coisa nova aqui Para fazer durante toda a sua jogabilidade, ok? Para você fazer o download da versão é bem simples, fácil e rápido Abaixo do vídeo vai ter um link com direcionamento Você clica nesse link e automaticamente você vai cair no meu site Que é esse aqui, ó Caião Games, isso é de versão que importa E aqui você vai ter uma variedade enorme, conforme você está vendo aqui, ó Minecraft, ação, aplicativos, aventura, luta, RPG, terror, estratégia Shadow Fight, Samurai Shodon, emuladores Vai ter muita coisa bacana para você aproveitar 100% aí De todo esse conteúdo gratuito, ok? Então entra lá, faz o download, se inscreve no canal, compartilha Entra no meu site, escolhe o jogo que você mais gosta Instala aí no seu aparelho e aproveite 100% de toda a diversão gratuita Você vai encontrar muita coisa bacana aqui no site, ok? Modos hack, desbloqueado, ouro infinito, diamante, gemas Então escolhe o jogo que você mais se identifica Reinstala e aproveite a diversão 100%, ok? Eu espero que vocês gostem aí da versão Não esquece de compartilhar e deixar seu like no vídeo E até o nosso próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho